Olha de nós costume, artimanha, fiz respeito, confere lata e altura Fala galerinha, tranquilidade, mais um vídeozinho no canal Tamo numa aventura louca aqui desde ontem E ó, chega, encostamos num brabo, tá? Cê tá doido Quem não conhece não tem internet não, não tá pagando plano não Quem não conhece esse carrinho aqui, já de cara, não tá pagando plano não, tá? Ó, olha de nós costume, artimanha, fiz respeito Cê tá doido? Olha isso Ela é estranha, tá? Diz ele que vai vender Hã? Vende nada? Vou dar um giro aqui enquanto ele lava a combinha Tem outro monstrinho ali também, daqui a pouco eu chego lá Vou dar um giro nas naves que tem aqui Cê tá doido Pega a visão O homem é desenrolar, tá? Ó o fusquinha Cê tá doido Ontem eu cheguei aqui e ele já tava fazendo uma catraca Quem tem fusca Kombi já encosta nele aqui de Certeiro Ó, pega a visão no carrinho Esse aqui tem um vectrão Topzinho também Só carrinho Os meninos tão andando baixo, hein, dois? Esse aqui tá levantando agregado Levantando as paradas e tal Aqui os meninos são de verdade Eles andam baixo Ó o ratezinho Coisinha linda Hã? Aí cê toma, né não? Ó, tem outro aqui Tudo com esquadro agregado Tudo desmontado Tudo baixando frente Aqui o menino é desenrolado Aí Tem um escortezinho também aqui que tá online Tão fazendo tudo Esse carro é de uís de fora E as rodinhas diferentes Ó Cê tá doido, menino? Esse Esse cara aqui Esse moço aqui, rapaz Me abraçou de uma forma aqui Cê tá doido Fica até sem jeito Tem uma combinha ali, ó Deixa eu olhar ele atrás ali Tem uma combinha aqui fazendo também Ele é o rei delas Aí Voyajão, Otacombi ali Tem uma parati bonita Tá ali Voyajão Provavelmente tá fazendo Anjão internagem Ó Caixa de roda Original Que fala Tá cheio de roda Tem essa combinha aqui também Provavelmente também tá baixando A paratizinha aqui tá bonita, tá? Tá meio poeirada Mas ó É estranha Cê é doido Aí Tirou as balanças Provavelmente vou fazer uma longarininha Tudo nos confundem Ó o fusquinho aí Cê é louco Vou mostrar agora as navezinhas ali Vou mostrar Tirar a doida Eu quero ver quando esses caras for pra Minas Deixa eles ir pra Minas Pra Minas não, pro Rio Falei pra esposa dele Que eles vão até tomar banho de hidromassagem Não deixa eu lavar o carro Não deixa eu fazer nada Eles são demais Cheguei aqui querendo trabalhar O cara não deixou não Aqui ó Essa daqui é estranha, tá? Aí A gente deu uma volta com ela ontem Vamos dar uma lanchada Nossa, é macia Ele tem um somzinho aqui Que treme é tudo Aí Tá dando mel nela Vou mostrar Vou dar o mel nela aqui Eles falam mel, né? Não é lavar não É mel Vou mostrar aqui É uma brasiliazinha Bonita Isso aqui é a paixão deles Olha isso Ela é estranha Ó Ratezinha Essa brasilia rodou Rodou A internet toda Que esse carro ele Ele subiu O barranco E o carro ficou assim Graças a Deus Não aconteceu nada com ele Ele tava indo pra uma praia E tu acha que ele parou? Parou foi nada, tá? Parou foi nada Ele seguiu a viagem Acho que trocou só essa porta aqui Olha lá Aqui ó Isso aqui provavelmente é dos Do ralado Mas ela é estranha Mas ela é estranha Vamos ver por dentro Eu gosto demais de ver esses carrinhos por dentro São cada ideia Ó Volantinho Top Olha lá Tem uma rondana ali Que é o acelerador Olha o Olha o bagulho Como é que é O O câmbio Cabeça de pistão Arame não pode faltar E ó Teto Tão monstro Cê é louco Olha isso Bonito demais A gente tá se preparando Pra ir pra um evento aqui 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 a gente tá em Santa Luzia Belo Horizonte A gente tá se preparando Pra ir pra um evento aqui Que vai acontecer Expo Baixo Ali no Mega Mega Space E O bagulho é louco Ô moço Cê vende ou não vende? Vende não né moço? Pode não Pode não né? Tu vai ver Quando tu for pro Rio Tu tá ferrado Tu vai ver Vou arrumar logo Uma banheira de hidromassagem Pra você fazer O que você tá fazendo Aqui comigo Vai ver Vai só no mel Como é que fala? Mala muito né? Aí Sendo a doida É baixa com força Eu fiquei espantado Andando com esse carro É macio E ó A frente chora Tá a frentinha aqui Quebra a mão Chora Pode mostrar o gol lá? Vou mostrar o golzinho ali O golzinho só fica na capa Aquele ali Se arranha ele morre É baixo O golzinho fica só de repouso Já agitaram um cafezinho Pra nós aqui ó Isso é muito grato Isso é doido Onde a gente vai Graças a Deus É bem recebido Mas vai ter volta Vai ter volta Pega a visão Como é que o bichinho fica Ó Quem nunca viu Esse G4 aqui também Não tem internet Não tá pagando plano Esse aqui fica na capa Tá? Deixa eu tirar aqui Confere a lata E a altura Confere Cê tá doido Ó Esse carro é ar Não é não moço É fixa moço Cê é doido Aí Ele foi pra balneário Esses dias Com esse carro Tomou até uma multa lá Infelizmente Mas Tão lá Tem um vectro aqui Fazendo ponto de eixo também Os caras aqui Desenrolados Tá? Os caras de Minas É desenrolado Deixa eu tampar aqui Senão Porque tá com a cara quente Tem uma saveirinha ali também Que eu esqueci de mostrar E é isso Valeu família Vou ver se eu faço Algum videozinho Do Mega Pra mostrar pra rapaziada Ó Toma aí que o homem é desenrolado Nem sei de que agregado Esse quadro é esse Se você acha que é de combo Cara desenrolado Valeu Beijo no coração De cada um de vocês Já deixa aquele likezão monstro Certo? Que a gente daqui a pouco Tá puxando Vou dar uma limpada Na interna do jeto Tomar um café ali E vamos avançar Cê tá doido É arte manha que fala Conheci esse cara aqui Fui lá na oficina Apaixonei por esse cara Lá no Instagram Já segue eles aí Só sai na veira Valeu? Então vamos que vamos Jetão tá ali Já limpo Limpo Cê é louco Perdi a tampinha daqui Mas vai dar tudo certo Depois Magrinho falou que vai achar Uma tampinha dessa Ó Ó quem gostou Alemão Já vai sair no vídeo Já Ó isso Tô falando BH é quem? Aí cê toma Bom dia Bom dia Ela é diferente Tá? Cê tá doido Vamos que vamos